Música Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim gravar a tag A Verdade É uma tag com 10 perguntas Super fáceis de responder e rápidas E muitas pessoas já gravaram ela aqui no Youtube E tal, muitas de vocês já devem ter visto ou falado essa tag Mas eu vou gravar aqui agora E eu espero que vocês gostem Ahn... Primeira pergunta Ahn... Você sai na rua de cara limpa? E se maquia todos os dias? Eu saio na rua de cara limpa Antigamente eu não saia na rua de cara limpa Até uns 3 meses atrás mais ou menos Antigamente Mas eu me mudei, então Por aqui eu não conheço muita gente Então tem problema vocês me virem feio, né? Mas é sério, eu saio na rua de cara limpa se eu sair sozinha Mas se eu sair com a minha mãe ou acompanhada de qualquer outra pessoa Eu passo um rimeuzinho básico E um pó, uma base pra sair Porque senão eu fico me sentindo muito... Assim, não à vontade, sabe? Então... Se eu for sair sozinha, eu saio de cara limpa Se eu for sair acompanhada, nem que seja com a minha mãe Eu saio maquiada Ahn... E me maquio todos os dias Todos os dias eu me maquio Sempre me maquio Porque eu sempre saio com a minha mãe Ou então eu sempre encontro alguém Então todos os dias eu me maquio Ahn... Segunda pergunta Você faz academia? Já faltou academia por preguiça? Eu não faço academia Mas eu já fiz academia E já faltei muitas vezes por preguiça Muitas Principalmente quando tava calor e eu não queria amaiar Principalmente Eu faltava muito Ahn... Terceira pergunta Quantos minutos por dia você gasta para se arrumar? Banho, cabelo e maquiagem e roupa? Seu namorado reclama? Eu não tenho namorado Mas eu demoro umas duas horas assim Se for pra me arrumar por completo, sabe? Homem não É só ele entrar no banheiro Jogar uma água no corpo Botar uma roupa legal E ele tá ótimo A mulher não São muitas coisas, né? Porque a mulher me entende Então eu demoro umas duas horas assim Tipo uma hora pra me arrumar Cabelo, maquiagem e roupa Essas coisas E uma hora Pra tomar banho Fazer outras coisas, né? Quarta pergunta Você passa hidratante corporal e prototossolar facial religiosamente todos os dias? Não Não passo Mas... Hidratante corporal eu gosto muito de passar Assim, quando tá friozinho e tal Eu tomo aquele banho enxergante Então eu passo pra dormir Mas eu não costumo passar todo dia E... Prototossolar muito menos Não uso prototossolar Até minha mãe reclama E ela compra e pede pra usar Mas eu não uso Me dá uma agonia na pele, sabe? Mas eu sei que eu tenho que usar Quinta pergunta O que você faz quando está num evento e o sapato machucando o seu pé? Se o sapato... Eu não costumo usar salto Mas se eu usar Ou mesmo que seja uma botinha Ou alguma sapatilha Ou qualquer coisa Eu aguento até o fim Que o negócio estore meu pé Eu não tiro Então eu fico ali até o final E... Até aguentando, né gente? Porque ninguém merece ficar descalço Imagina O que eu vou fazer, né? Sexta pergunta Já aconteceu da sua roupa rasgar, sujar ou manchar durante o evento? O que você fez? Hum... Não, gente Nunca aconteceu nada disso Assim Nunca Nunca aconteceu Eu acho que isso aí é meio... Sei lá, né? Porque todo mundo já deve ter acontecido isso uma vez na vida Mas a única coisa que aconteceu uma vez comigo Foi quando eu estava num evento com o meu pai E eu estava com o vestido de um azul assim Super bonitinho, sabe? Só que era fechado os botões assim, sabe? Então eu comi tanto, mais tanto, mais tanto Que o negócio começou a abrir aqui no meio Minha barriga inchada E eu sem conseguir respirar Pai, me ajuda! E o negócio aqui abrindo e eu fechando Abrindo e eu fechando Eu morrendo de vergonha, gente Foi horrível esse dia Mas acho que foi só isso mesmo que aconteceu comigo assim, sabe? De... Em relação a roupa, em eventos, essas coisas Sétima pergunta Já dormiu maquiada alguma vez na sua vida? Quem nunca dormiu maquiada uma vez na vida, né? Eu durmo maquiada várias vezes, gente E isso é muito ruim Porque eu sou aquela contra dormir maquiada Não durma maquiada, querido Não durma, amiga Entendeu? Se eu tiver que dar um conselho, eu falo isso Mas... Eu já dormi maquiada E é horrível Ou eu acordo com a pele toda oleosa Ou eu acordo com uma espinha surpresa, né? Mas isso sempre acontece Oitava pergunta Qual a cor do batom que você nunca teria coragem de usar? Nenhuma, gente Eu tenho vontade de usar todas as cores de batom possíveis, assim Mesmo aqueles mais bizarros, sabe? Eu tenho vontade de usar Então não tem nenhum batom que eu nunca usaria Nona pergunta Já sabotou sua dieta e se arrependeu? Muitas vezes, gente Muitas vezes Eu falava, não vou comer Vou ficar de jejum Pelo menos amanhã, tarde ou noite Não importa, mas não adianta Sempre que eu decido ficar de jejum A minha mãe faz uma coisa gostosa pra comer Ou é lasanha Ou é cachorro quente Alguma coisinha assim gostosinha, sabe? Ou a pizza Então não tem jeito Toda vez que eu decido Assim, fazer um jejumzinho, né? A minha mãe aparece com uma coisa gostosa pra comer E eu só boto o meu jejum Dieta Décima pergunta Já fez alguma maquiagem que deu errado e ficou esquisita e só percebeu nas fotos? Claro, gente, claro Já me maquiei toda, toda, né? Uh, tô linda E quando eu tirei uma foto Tava horrível, entendeu? Às vezes eu queria que o espelho fosse uma câmera fotográfica Que a gente faz assim E o espelho, puh Tira a foto nossa, né? Então é isso, gente Essas foram as 10 perguntas E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo E se vocês curtiram Clique em gostei Pra mim que vai me ajudar bastante na divulgação do canal, tá? E divulguem pras suas amigas E me mandem sugestões, tá bom? Um grande beijo E fiquem com Deus Tchau